Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva, dê seu like, pede as notificações e também seus comentários que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo. Galera, de 0 a 10, que nota que você dá para o canal Eliseu Silva TV? Deixar nos comentários que quer saber a sua nota de 0 a 10. Bom galera, infelizmente a dona Esmeralda está sendo injustiçada por conta de uma herança. O Eliseu trouxe ontem no seu canal e falou que infelizmente a irmã dela quer tomar a parte da herança dela. E a dona Esmeralda explicando a situação em que queria conversar de boa, queria resolver numa boa, mas infelizmente ela vai ter que entrar na justiça. E graças a Deus o Eliseu tem um bom advogado que vai entrar nessa causa. A irmã dela é muito ruim, inclusive ela já foi lá visitar a irmã, já foi conversar, ela mal dava um copo d'água, mal pedia para ela entrar dentro de casa. Eu sempre falo galera, infelizmente tem pessoas de fora que são mais legais do que gente da família. Tem pessoas boas, tem pessoas ruins, mas infelizmente tem alguns parentes que não valem nada, não prestam, igual essa irmã da dona Esmeralda. Isso acontece em todas as famílias, sempre vai ter um ou dois ou três que não valem nada. Ela custava, ela dividia os bens com a dona Esmeralda, um pedaço da terra que o pai deixou. Isso é muita ruindade galera, é muita ruindade da pessoa ter o olho grande e não querer dar a parte da herança da irmã em que o pai deixou. Isso é muito revoltante. Você tem um direito que é seu e tem irmão que não quer passar a herança, tem irmã que não quer dividir. Mas está aí a justiça, a justiça para resolver, para dar a causa ganha. A dona Esmeralda, com certeza a dona Esmeralda vai ganhar essa causa e a irmã dela vai perder. A irmã dela vai perder porque é um direito da dona Esmeralda. É um direito da dona Esmeralda receber a sua parte da herança. Infelizmente sempre tem um picareta, sempre tem uma picareta que quer tirar vantagem, que quer tirar vantagem, que quer ficar com a sua parte e da outra parte do irmão. Isso é muito triste. Galera, quero saber a sua opinião. A dona Esmeralda e o Eliseu fez certo em colocar na justiça ou não? Quero saber a sua opinião e deixe sua nota de 0 a 10, que nota que vocês dão para o canal Eliseu Silva TV. Tá certo? Valeu aquele abraço. Tamo junto e misturado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, com muito amor e carinho. Tá certo? Uma ótima semana abençoada para todos nós. E quero agradecer aos novos inscritos e inscritas do nosso canal, Adriano Araújo. Valeu aquele abraço. Tamo junto e misturado.